ai você escutou o que eu escutei? eu escutei Rinaldo eu dou um sapão Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldin e ta começando agora mais um vídeo aqui no canal e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo das séries Coisa Coisinha ou Coisona dessa vez meus amigos o vídeo que nós vamos gravar é Sushi, Sushizinho ou Sushizão Amo! Amo Sushi é perfeito é, só que eu se fosse vocês não iam ficar tão felizes assim porque não vai ser todo tipo de sushi bom que vocês vão gostar não, pode ter sushi que é igual o Hot Filadelf, que vai vir um Hot pequeno médium grande que vai ser gostoso ou pode vir um sushi, sei lá de berinjela toda, espero que vocês curtam o vídeo espero que vocês curtam sushi deixe aqui nos comentários inclusive se vocês gostam ou não de sushi a sua opinião é muito importante pra gente continuar com esses vídeos aqui loucos no canal se muita gente inclusive falar que curte sushi eu vou fazer depois um sushi gigante é, deixa o like que eu vou fazer um sushi gigante demorou? antes da gente começar o vídeo eu queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo vamos bater a meta de 100 mil likes 100 mil joinhas vai ser... Oxi oooou o Reinaldo pelo amor de Deus velho sério, liga não tem nem você não pagou conta de luz não velho mano, tá chovendo deve ser isso Larissa! gente, a gente tem que esperar tá chovendo Reinaldo, não quis acender não acho que qualquer coisa é gravar com flash assim o que flash velho? pelo amor de Deus é a mesma coisa que o softball não, todo o softball é desligado ah, nossa que sorte é porque tá chovendo editor, corta aí vambora lá e aqui, depois é bom a gente descer e desligar o computador porque como tá tendo o pico de luz vai queimar mas vamos matar esse vídeo rapidão vai você não escutava, Nick? mas você falou do like e tal que a gente podia fazer um sushi gigante que você ia fazer um like sushi de peixe então assim galera, vamos explodir a meta de... eeee meu Deus do céu, velho que é isso mano? é sério? eu não costumo cair assim isso acontece mano isso é normal eu vou ligar Advani é então vai ter parar de gravar então se continuar assim vai ser difícil mano vou tentar acender de novo elev louvia oh e a casa inteira Влад tá apagada parece que tá voltando mano, eu vou cortar a gravação então não não, eu vou continuar gravando não vou deixar pra gravar outro dia vamos tentar resolver isso aí tá voltando vai voltar a gente aqui tá dando sei lá que a escolha não existe eu acho que vamos fazer agora amanhã sei lá pegar umas lanteras que a gente não vai ficar aqui no escuro pesquisa na internet aqui como fala não tem um aqui vamos na caixa de energia onde que é essa caixa de energia lá embaixo eu não vou lá não você tá louco mas e lá embaixo sozinho no escuro a gente não vai sozinho tá junto é melhor do que mas só tem nós quatro nessa casa imensa é só para desculpeira é só vocês dois lá embaixo é só mas não fica sozinho também pelo amor de deus galera eu tenho a companhia companhia o rinaldo olha lá fora os postes lá fora estão com luz tá vendo então não foi uma queda de luz no quarteiro mas olha o seu velho meu deus velho vamos lá ver se a gente resolve isso para ver se a gente consegue pelo menos dormir com luz porque dormir sem você tá chovendo muito mano olha só toda a casa tá apagada só que lá fora olha só olha olha a grossura dos pingos meu deus caracas mano tá chovendo muito mano vou voltar para dentro vamos fazer o seguinte vamos fechar toda a casa velho que vai que chove eu acho que a gente foi pela lanterna a bateria do sol já vai acabar a minha também eu tô real com muito medo relaxa não é nada não mano nem aqui é para continuar gravando mesmo outro cara de deus olha isso não tá acontecendo tá no filme olhando a bater no meu celular olha só tá com sete por cento vai acabar no canal do velho mas você quer andar aqui mesmo ai mano é deve ser mano sabe que que eu sou a favor sabe de que a gente achar um quartinho tipo esse aqui ficar aqui chama os meninos e vão ficar aqui até a luz voltar velho só uma chuva a luz da casa caiu isso acontece com qualquer casa qualquer casa mas essa casa que imensa olha para trás olha esse corredor olha isso velho tá lanterna qualquer que você tem aqui eu quero qualquer lanterna eu só quero luz vela ai mano é que não tem nome dele sozinho não mano olha eu tenho medo é de corredor assim olha lá não dá para ver nada no fundo aqui achou aqui tem inclusive várias ó tem essa aqui ai legal boa top tem mais alguma tem tem outras aqui ó calma nossa velho ai meu deus é nada não voltaram os meninos olha manos fala sério olha isso aqui você não tem medo ou cara você fica colocando medo fazer um chute pra manter a calma se você ficar gritando assim eu realmente tô com medo ou o negócio é a gente ir lá para baixo a gente tem que descer se a gente descer a gente vai conseguir mexer no gerador você tá ouvindo a chuva e não tem nada em cima a luísa tá lá em cima e não com o barulho x foi daqui que eu não te vi esse barulho foi ai meu deus tá chovendo aqui dentro o barulho foi dessa maneira ela caiu deve ter sido o vento olha aqui velho vamos fechar isso aqui me ajuda aqui Reinaldo olha isso aqui velho fecha aqui tá molhando tudo aí caraca tá molhando nossa Reinaldo fecha 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 rápido fecha rápido meu deus o seu meu deus o seu que é isso caiu na minha frente tá chovendo muito você tá vendo a gente não pode ficar com medo a gente não pode se estressar não dá não tem como Reinaldo não tem como fecha 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 olha o barulhão que tá aqui fecha isso aí Reinaldo o que que a gente vai fazer mano escuta vamos lá pra cima vamos lá meus meninos vamos ver se que a Luísa que deu esse grito mano não tem como a Luísa tá lá em cima deu claro na cozinha e eu te deu um grito foi na cozinha que veio gente foi 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 você que deu um gritinho agora fala que foi não fala que foi a gente tá quieto aqui de um grito lá na cozinha e alguém derrubou alguma coisa velho isso pode ter sido vento aqui na chuva não sei tinha uma panela no chão um rodo grito janela aberta tem alguma coisa acontecer aqui vamos embora ajuda a gente achar onde acende a luz como sem luz escuta uma coisa a gente tem que manter a calma eu quero pedir pra vocês dois tentarem ligar de alguma forma pra seguir pra companheira pra ver se a luz volta tenta ligar ricos a gente tem que achar um gerador de luz pra ver se a luz agora tá a gente não pode esperar mais rápido ai mano tá vendo esses raios caraca mano olha lá velho o raio meu deus vamos morrer né vai olha se eu não me engano o gerador geral da casa fica lá embaixo perto do campinho de futebol o que? é sim eu também não queria ir lá mas mano a gente é alguma outra escolha ah mano vamos fechar essa porta vamos ver se acha algum guarda-chuva pra gente conseguir descer mano não você não tá falando pra gente se separar não né Arnaldo eu vou com você mano mas eu tô só trancando a porta pelo amor de deus tá pega o guarda-chuva rápido tá bom olha isso velho olha aqueles anjos eu vou voltar aqui de novo pra pegar gente e a cada dia que passa acho que a minha ideia de que essa casa é assombrada só aumenta por causa da chuva guarda-chuva tá aqui mano tá ai meu deus o som AI ARNALDO AILA ARNN 얼마 não o reenaldo fazer sacanagem comigo não é possível fechou a porta mano fechou a porta Na minha cara, sozinha Eu vi, não tinha ninguém perto Para, se você continuar gritando Eu vou ficar tenso também, presta atenção Tá chovendo muito, tá um temporal lá fora A luz caiu, é óbvio que as portas vão bater Ela deixou na minha cara sozinha Não tinha ninguém lá Vamos tentar resolver isso logo Vamos tentar acender essa luz, essa casa logo Porque eu tô morrendo de medo também Você achou guarda-chuva? Não, o que foi? Abre guarda-chuva dentro de casa, dá azar Escuta uma coisa, eu saí mole Pelo amor de Deus, inclusive, eu acho que você tem que ver aqui embaixo também Porque senão você vai molhar com a câmera Vamos embora Vamos lá, eu acho que fica lá embaixo Calma, caraca, cuidado, mano Eu tô molhando meu pé todo Nossa, mano Olha aqui, tem gelo no chão Tem gelo? Tem Bora pra lá, amigo Vamos lá Cuidado, Reinaldo Cuidado Tá molhando tudo aqui A caixa de luz fica embaixo da quadra de tênis A gente tem que descer Reinaldo O que que foi? A luz tá acesa no quarto Tem alguém ali? Que isso? Passou O que que é isso? Passou alguma coisa Apagou Reinaldo Reinaldo, Reinaldo, vamos embora Calma, a luz tá montada Pega o carro Marissa, calma Pega o carro Pega o carro Vamos embora E aí? Ai, Reinaldo, vamos embora E tinha alguém Deve ser a Luísa ou o Bielnick Não faz sentido Não parecia ser nenhum dos dois Vamos na caixa de luz E aí a gente tem que nascer a casa inteira E a gente vai ver o que aconteceu Vamos rápido então Ah, velho, pelo amor de Deus Nossa, tá chupendo muito, velho Tá frio Estamos aqui na quadra Reinaldo Você tá no meio do nada, velho Cuidado A luz do bairro não caiu Foi só na nossa casa Então a gente deve conseguir resolver as coisas aqui Vem rápido Ai, meu Deus Se eu não me ligar É ali Reinaldo, olha onde você quer ir, velho Onde fica a caixa de energia da casa A gente acabou de ver o vulto E você vai entrar num buraco É a nossa única saída Vamos fazer a luz voltar, mano Então vai, então vamos Ai, meu Deus Que barulho é esse? É da caixa de máquina da piscina Por que que ela tá ligada? Como é que a bomba da piscina tá ligada Mano É que tá tudo funcionando É muito fio A gente tem que tomar cuidado pra não desligar nada errado E olha isso aqui, velho Que sinistro Cuidado, Reinaldo Mexi em todos os encontros Agora o Saulo vai voltar Realmente o plano olhar na casa Boa, ainda na companhia de mexer Então vamos lá Que isso? Que que é isso? Reinaldo Reinaldo, quem que é? O que que você viu? Eu vi alguém Aonde? Não tem ninguém aqui, Reinaldo Mano, vamos sair daqui Olha isso aqui Olha que sinistro que tá aqui Sério, vamos embora rápido Vamos testar essa luz aqui Ai, mano A gente vai lá Pra suíde principal E ver o que aconteceu A luz tá bacia Às vezes a luz lá funciona É diferente da casa Tem alguma luz de emergência Por que ser a luz do Daqui do quarto principal Do outro Então vamos Ai Ai Você escutou o que eu escutei? Eu escutei Reinaldo Doce a pão Mano, acho que é coisa da nossa cabeça Onde que é o quarto Que acendeu? Esse aqui Não tem nada E aí? Nada Vamos lá, mano A gente não tá ficando doido Eu vi essa luz acesa Olha aqui, ó Ai, meu Deus A gente tava ali, ó Quando eu vi essa luz acesa A gente tava bem ali Mano, e olha só Todo mundo ao redor Acesa Só a gente no escuro Vamos embora Vamos embora rápido Não vamos ficar aqui nesse quarto, não Reinaldo Não fiquem sozinho Vem cá Não fiquem sozinho Nada Vamos lá Vamos nos meninos E vamos ficar juntos Vamos rápido E aí Vamos contar pra eles Tudo que tá acontecendo Por favor Será que os meninos São lá ainda? A gente tem que avisar Pra eles tudo que aconteceu Ai 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 Ai, voltou Eu não acredito Voltou Acredito Vamos, vamos Rápido Não, isso demorou muito Eu tava falando primeiro Pra gente ir atrás Errar O que aconteceu? O que aconteceu? A luz voltou graças a Deus Vocês não acreditam que aconteceu O que aconteceu? Mano Um monte De coisa estranha Aconteceu Tipo A gente viu vulto Escutou barulho Vulto Um monte de trovão Caramba, que pânico Que medo Que medo Não, é sério Não, fala sério De verdade Porque vocês sabem É muito sério E o Biel A gente tá morrendo De medo aqui O Biel Ele já ficou Ele já dormiu nessa casa Sozinho Ele sabe que acontece Coisa estranha Depois daquele dia Que a gente encontrou Uma garrafa enterrada Uma caixa Com coisas do antigo dono Quando a gente mudou pra cá Desde então Um monte de coisa estranha Tá acontecendo nessa casa E a gente viu a luz Do quarto principal acesa O seu quarto? E ela só tava acesa Quando a gente foi lá A gente não conseguia acender Olha o seu quarto acesa Alguma força estranha Eu te acendi Não Cara, a gente fala Essa coisa Pelo amor de Deus Sério Mundo de medo Na boa Tem dia que eu tenho que dormir aqui Vamos dormir O quê? Eu não quero mais gravar Não quero dormir pra acordar E ter o solzão E o melo tudo Vamos Vamos embora Não, é sério Vamos embora Chega 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 Ai, meu amor de Deus Que medo Desculpa 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 Dorme no meu quarto hoje, mano Você pode dormir no sofá Ou até eu durmo lá Se você quiser Eu vou ficar no sofá É porque depois que esse quarto Assim na luz Eu tô morrendo de medo De ficar aqui sozinho Essa noite, mano Tá, eu vou Tô morrendo Muito rápido Ai, caramba Níkos O quê? Vem 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 Aqui, por favor O que você tá fazendo? Carga acendendo essa luz Eu acho que tem alguma coisa Ali naquela porta Não tem nada Aqui O que você tá fazendo? Reinaldo Volta pra cá Deixa disso, mano Mano do céu Mano do céu Eu não tô te entendendo Seja logo o que tá acontecendo Desde que a gente achou Aquele vidrinho Aquele vidrinho Enterrado na casa Um monte de coisa estranha Tá acontecendo Espero que só seja coisa Na minha cabeça Equ 응 Ah Vem Vem Vamos Vem Vem Vamos Vamos Vem Vem No Tchau, tchau.